Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula Paraná, aula do sétimo ano de Geografia. Eu sou a professora Tarsila Dominone e hoje vamos estudar os recursos naturais do Brasil, certo? Antes eu gostaria que você pegasse aí o seu material, um caderno, uma caneta, um lápis, para que você possa anotar as informações importantes desta aula e também realizar as atividades ao longo desta aula, ok? Então vamos lá. Os recursos naturais do Brasil e suas regiões, é o que nós vamos estudar. Qual que é a importância? Compreender a distribuição dos recursos naturais que nós temos dentro do território nacional e a importância desses recursos para o desenvolvimento social e econômico da população brasileira. Então, para iniciarmos o nosso estudo, temos que pensar o que são os recursos naturais, né? São elementos que existem aí na natureza, são recursos que existem na natureza que estão disponíveis para o ser humano e o ser humano acaba utilizando para a sua sobrevivência e desenvolvimento econômico, certo? Então vamos ver. São os elementos que a natureza oferece que são utilizados pelo homem na construção e desenvolvimento das sociedades e para a sua sobrevivência. Podem ser biológicos, hídricos, energéticos e minerais. Então eles têm uma classificação de acordo com a sua origem, né? De acordo com a sua origem, então a gente pode classificar os recursos naturais em biológicos, hídricos, energéticos e minerais. Então os recursos naturais não estão distribuídos de forma homogênea dentro do território nacional. Então nós temos regiões que têm mais recursos naturais, regiões que têm menos. Essa distribuição, ela não é homogênea, ela é irregular. E nós temos alguns tipos de recursos naturais mais preponderantes numa região, menos preponderantes na outra região. Então aí percebemos que não há essa distribuição homogênea. Porém, devido à grande extensão do território do Brasil, nós temos aí uma grande diversidade de recursos naturais disponíveis aí para que o homem possa utilizá-lo para o seu desenvolvimento social e econômico. Então vamos falar da região norte. A região norte lá, muito rica na sua diversidade, no seu ecossistema que existe lá. Nós temos então minérios como o manganês, o ferro, ela é o maior produtor de madeiras, tem a produção nacional da castanha do Pará, hoje chamada castanha nacional, do látex, que é retirado da seringueira, babassu, açaí, cupuaçu. Possui a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica. E aí nós temos um problema relacionado à biopirataria. Então nós temos aí uma grande diversidade de recursos naturais na região norte que são explorados, muitas vezes, indiscriminadamente. Não é uma exploração saudável daqueles recursos. E essa exploração, às vezes, ela acaba sendo direcionada para a biopirataria, que seria o quê? A extração indevida e aí que não é regulamentada, não é regulada. E aí, quando a gente fala em questão de biopirataria, nós estamos falando aí de outros países que se interessam pelos recursos naturais que ali tem, extraem devidamente e levam para os seus países de origem. Isso seria a biopirataria, que seria um problema relacionado à extração dos recursos naturais ali da região norte. E a extração irresponsável. Então, quando essa extração não é regulada, não é de uma forma, que a gente pode dizer assim, de um desenvolvimento sustentável, então essa extração demasiada acaba diminuindo ali a quantidade de recursos naturais e também interferindo no próprio ecossistema da região. Então nós vamos fazer uma atividade agora para ver se nós compreendemos esses primeiros conceitos relacionados aí aos recursos naturais. Então, número 1, cite exemplos de recursos naturais. Letra A, biológicos. Letra B, hídricos. Letra C, energéticos. Letra D, minerais. Número 2, quais os problemas existentes em relação à extração dos recursos naturais da região norte do Brasil? Então agora você tem um tempo aí para responder. Música 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 E aí pessoal, vamos ver se nós conseguimos aí resolver essas questões relacionadas aos recursos naturais? Então vamos lá. Quando nós falamos dos exemplos ali de recursos naturais, né? Nós falamos da classificação de acordo com a origem desses recursos naturais, então nós falamos ali em biológicos, hídricos, energéticos e minerais. Então o que que seriam esses recursos biológicos, né? São recursos existentes ali na natureza, né? Os micro-organismos, os vegetais, os animais, então a vida que existe ali na natureza que podem ser utilizados como recursos naturais. Certo? Os recursos hídricos são aqueles relacionados à água, né? Então são lá os rios, os lagos, o oceano, os mares. Os recursos energéticos são aqueles que geram energia. Então ali, ó, você pode perceber que a água também está nos recursos energéticos, assim como ela está nos recursos hídricos, né? Por quê? Porque através da água a gente consegue também produzir energia. Então nós temos ali também a luz solar, o vento. E os recursos minerais, eles são a partir dos minérios, né? Das rochas que nós temos aí no nosso solo, que podem ser extraídos e utilizados também como recursos, né? Como fontes de energia e como outros tipos de recursos naturais que nós temos, certo? Dois. Quais os problemas existentes em relação à extração dos recursos naturais na região norte do Brasil? Então estão relacionados à grande biodiversidade da região norte. Nós vimos lá, né? Conversamos sobre a questão da grande diversidade que lá existe. Então nós temos uma grande variedade de recursos naturais ali na região norte do Brasil, que desperta interesse não só, né? Da população brasileira, mas também de outros países. E esse interesse de outros países está relacionado à extração indevida de alguns recursos, né? Eles vêm, extraem, levam para os seus países aí de uma forma indiscriminada. Assim como também a extração que não é regulamentada, né? Ela não é conduzida de uma forma correta. Então acaba-se tendo aí uma extração a mais do que o necessário. Porque nós falamos aí da questão da sustentabilidade, certo? Então se você colocou lá, estão relacionados à grande biodiversidade da região por meio da biopirataria e também extração de forma irresponsável e pactando o ecossistema ali existente, você acertou. Então vamos falar da região nordeste. Quais os recursos que nós temos na região nordeste? Os recursos naturais. Vocês podem visualizar aqui no mapa a distribuição da exploração de alguns recursos naturais na região nordeste, né? Então no mapa você consegue ver a legenda ali que nós temos o alumínio, o cobre, o ferro, o fosfato, o potássio, que são minérios, a madeira, o petróleo e o sal. São recursos naturais que são explorados economicamente na região nordeste, né? Então ela é rica em recursos minerais, como o petróleo e o gás natural, que são produzidos na Bahia, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, e também em jazidas de granito, pedras preciosas e semipreciosas. Tem a maior produção de sal marinho ali na região do Rio Grande do Norte do Brasil. Então é uma região também que demonstra aí, né, um grande potencial no que diz respeito aos recursos naturais, na exploração econômica. Agora em relação ao nordeste, vamos fazer um quiz. Então vamos lá. Quais são os principais recursos minerais extraídos na região nordeste do Brasil? Letra A, gás natural e madeira. Letra B, cana de açúcar e petróleo. Letra C, petróleo e gás natural. Letra D, pedras preciosas e milho. Agora você tem um tempo para responder. Então vamos lá. Música 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 Então, conseguiu achar a alternativa correta? Vamos lá verificar? Quais são os principais recursos minerais extraídos na região nordeste do Brasil? Se você colocou que foi petróleo e gás natural, você acertou. Mas lembra que não são só esses, né? Muitos outros recursos naturais também são explorados na região nordeste, certo? E a região centro-oeste? Quais são os recursos minerais lá extraídos nessa região? Então, na região centro-oeste nós temos lá o Pantanal com a maior planície alagável. Nós temos uma grande variedade de peixes ali nos rios do Pantanal. E aí nós temos então a caça ali muito forte e a pesca muito forte no Pantanal. A caça com os animais e a pesca com os peixes. Então, é uma região que tem bastante ali recursos biológicos, certo? E aí nós temos também reservas de minérios como ferro, ouro, diamante, cristal de rocha, níquel e manganês. O ouro é encontrado com mais facilidade na região do Mato Grosso e é extraído através do garimpo. Então, vocês podem verificar aqui uma imagem de um garimpo ali, como que a gente faz para a extração do ouro, certo? E aí nós temos que perceber que também essa extração lá na região centro-oeste também é importante para o desenvolvimento econômico, mas também tem um impacto na questão ambiental ali do bioma da região, certo? E aí agora nós vamos fazer um quiz em relação à região centro-oeste. Então, agora você tem um tempo para responder. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, conseguiu achar a alternativa correta? Vamos verificar se você acertou. Sobre a região centro-oeste e a diversidade de fauna e flora na região do Pantanal, ela tem como consequência negativa a caça e pesca predatória. Se você colocou a alternativa A, você acertou. Lembra que nós comentamos que ali na planície alagável do Pantanal, ela tem uma grande diversidade de peixes, uma grande diversidade de fauna e flora. O que atrai ali muita atividade de pesca e caça. Só que essa pesca e caça, muitas vezes, ela é predatória. Ou seja, ela sai ali do normal, do regulável, para que a natureza possa se recompor. E aí, acaba atrapalhando aquele ciclo do ecossistema. Correto? Então, e a região sudeste? Quais são os minérios, quais são os recursos naturais que a região sudeste trabalha, que ela tem para sua extração? Então, vamos lá. A região sudeste tem como característica rios de planalto, portanto, com grande potencial hidrelétrico. Tem ali a exploração de ferro, manganês, ouro e pedras preciosas. Nós temos uma região bem importante, que é a região do quadrilátero ferrífero, que vocês podem verificar aqui no mapa. É uma região em Minas Gerais, ali onde nós temos algumas cidades próximas a Belo Horizonte, que tem ali uma grande extração do minério de ferro. Por isso, o quadrilátero ferrífero, a maior extração de minério de ferro no Brasil. Nós temos a região do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, que extraem o petróleo, o sal marinho e minérios radioativos. Então, esses minérios radioativos são importantes para a produção da energia nuclear. Então, a região sudeste também é rica em atividades econômicas ligadas à extração dos recursos naturais que ali existem. Então, sobre a região sudeste e os recursos naturais que nós temos estudados até agora, nós vamos fazer uma atividade. Então, anotem lá. Número 1. O que significa o termo quadrilátero ferrífero? Qual a importância dos rios de planalto na região sudeste? E em quais estados da região sudeste se extraem minérios radioativos? Você tem um tempo para responder. E aí Tchau, tchau. 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 E aí, vocês conseguiram responder as perguntas de acordo com o que nós falamos sobre os recursos naturais da região sudeste? Vamos verificar então como ficou. Número 1. O que significa o termo quadrilátero ferrífero? Lembra que nós falamos ali que é uma região em Minas Gerais próximo ali a Belo Horizonte, né? Onde eu tenho cidades próximas ali que ligando essas cidades formam um quadrilátero. E essas cidades trabalham ali com a extração do minério de ferro. Por isso chamado quadrilátero ferrífero. Então, um recurso natural aí explorado na região sudeste, certo? Número 2. Qual a importância dos rios de planalto na região sudeste? Então, você tem que lembrar lá que os rios de planalto, né? Eles são rios mais encaixoeirados, que tem grande declividade, né? Grandes vales ali. Então, esse tipo de rio, ele gera bastante energia. Ele pode ser utilizado para geração de energia. Então, se você colocou que é para geração de energia e ainda tem alguns trechos navegáveis, né? Ligando as regiões sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, você acertou. Número 3. Em quais estados da região sudeste se extraem minérios radioativos? Se você colocou ali São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, está certo. E aí, nós temos que lembrar, né? Que no Brasil, nós temos aí a usina Angra 1, Angra 2 e também a 3 já surgindo aí. Essa usina, ela trabalha com esses minérios aí radioativos, né? Que se localizam ali no Rio de Janeiro, ok? Então, região sul. Quais são os recursos naturais que nós temos na região sul? Vamos verificar. Nós temos a mata de araucárias, utilizada pela madeira, né? Cedre, pinheiro, produção de erva mate, além de espécies de madeiras que são usadas em serrarias ou para a fabricação de papel. Nós temos a exploração do pescado local, com peixes como a sardinha, merluza e tainha. Nós temos a extração de carvão mineral, o caulim, a argila e o petróleo e uma forte fonte de energia hidrelétrica aqui na região sul. Então, nossa região sul também tem recursos naturais importantes para geração de energia e também para atividades econômicas, como atividade de madeireira, serraria, né? Como atividade agrícola. Então, nós temos esses recursos naturais aqui explorados na região sul. Então, em relação à região sul, nós vamos fazer um quiz 3. Qual alternativa apresenta recursos naturais biológicos da região sul do Brasil? Letra A, mata de araucária e sardinha. Letra B, açaí e salmarinho. Letra C, tainha e petróleo. Então, agora você tem um tempo para responder. Letra C, tainha e petróleo. Letra C, tainha e petróleo. Letra C, tainha e petróleo. Tchau, tchau. E aí, pessoal, conseguiram achar a alternativa correta? Então vamos ver. Qual alternativa apresenta recursos naturais biológicos da região sul do Brasil? Se você respondeu mata de araucária e sardinha, está certo. Você tinha que lembrar aqui o que são recursos biológicos, né? Estão relacionados à fauna, flora e os micro-organismos que existem ali naquele ecossistema, né? Daquela região. Então se você lembrasse esse conceito de recursos biológicos, você conseguiria achar qual é a alternativa, então, correta dessa resposta, que é a letra A, mata de araucária e sardinha. Atividade 3 é uma atividade de revisão. Então nós vamos fazer essa atividade para revisar os conceitos relacionados aos recursos naturais que nós estudamos aqui nesta aula. Então você vai anotar aí no seu caderno essas perguntas e nós vamos responder, ok? Então vamos lá. Número 1. Qual a importância dos recursos naturais? Número 2. Quais os tipos de recursos naturais existentes? Número 3. Quais os problemas enfrentados na utilização dos recursos naturais? Número 4. A localização dos recursos naturais é homogênea no território brasileiro? Número 5. Quais recursos naturais existem na região em que você mora? Então agora você tem um tempo para responder. Número 5. Quais recursos naturais? Número 5. Quais recursos naturais? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto